Bom dia caraco, olha quem tá aí, olha aqui, olha aí, hoje vai ser melhor dia, nunca esqueça disso amigo e amiga, fala caraco, vamos dar um apoio pra nossa amiga Nay que tá fazendo o canal do Youtube dela agora, raspa pra cima e curte a página dela no Youtube e vamos dar um apoio pra ela, beijo, obrigado pra todo mundo, tamo junto. E aí galera, olha onde eu tô agora, bom dia né, olha esse barrigudo cara, tá demais cara. E aí caraco, eu queria agradecer muito a agência Amar Turismo que já fez a parceira conosco pra levar no passeio do Beto Carrero, valeu galera e vai ter mais parceira pra frente e toma que toma aí. Chegou o jantar garaco, olha, olha a chupeta, toma, olha aí, esse aqui tem sagu dentro dela, acredita? Não, não, não. Ah não? A Guayababa. A Guayababa então. E coisa mais gostosa no mundo é banana verde cara. Eu acho uma coisa delícia cara e por valor R$1,99 cara, ai que bom cara, vamos comprar bastante banana. Mua. 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 Mua.